E voltamos a falar ao vivo com o homem do chapéu que traz, que a polícia deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra uma organização criminosa aqui em Mato Grosso. Didio, quantos mandados de prisão estão sendo cumpridos agora pela manhã? Bom dia! Muito bem, Edivaldo. Hoje Juína acordou um pouquinho mais cedo. Polícia Judiciária Civil, Operação Conexão 15, onde foram expedidas 95 ordens judiciais, sendo que 51 mandados de prisão e 44 de buscas e apreensões contra criminosos que fazem parte de uma organização. Tudo porque, no ano de 2021, a polícia prendeu cinco pessoas. Ali foram presos um grupo de pessoas com armamento, com drogas e celulares. Com a quebra do silêncio dos celulares, o que aconteceu? Identificaram uma cadeia de crimes por encomenda, como homicídios, tráfico de drogas e vários crimes praticados na região do município de Juína. A partir dali, foi feito um relatório. Essas prisões foram cumpridas, estão sendo cumpridas, na verdade, desde as primeiras horas da manhã, no município de Juína, com mais de 100 policiais envolvidos. Mas quem vai explicar pra gente aí sobre esse cumprimento, não só na cidade de Juína, mas também Bras Norte, Juara, Nortelândia, Porto dos Gaúchos, Aripuanã, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cuiabá, Vazia Grande, sistemas penitenciários, além dos estados de Santa Catarina e Minas Gerais, é o doutor Ronaldo que está presidindo toda esta operação. Na tela. Na manhã desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, a Polícia Civil deflagrou a Operação Conexão 15, no município de Juína. Foram cumpridos, até o momento, cerca de 30 prisões, apreendidas a grande quantidade de drogas e também armas de fogo no município. A operação visa desmantelar um grupo criminoso que atua na região, é uma célula do Comando Vermelho. Essas investigações estão ocorrendo desde o ano de 2021, ou seja, há mais de dois anos. Ao longo dessas investigações, foram apreendidas grande quantidade de armas de fogo e também de drogas. Essas investigações na data de hoje foram, essa operação na data de hoje, se desdobrou de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão, oriundos da sétima vara criminal de Cuiabá. A Polícia Civil está dando um retorno rápido e efetivo e demonstrando mais uma vez sua força no combate organizado no Estado. Para o desencadeamento dessa operação, a Diretoria de Polícia Civil disponibilizou mais de 100 policiais e também cerca de 30 viaturas. Estão sendo cumpridos mandados de prisão, além do município de Juína, também no município de Bras Norte, Juara, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Blumenau e Santa Catarina e também Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os números são parciais e ao longo do dia a gente consegue mais, conseguir finalizar os detalhes dessa mega operação. A gente destaca também que a grande quantidade de drogas apreendidas aqui em Juína, na data de hoje, serve de 7 kg de droga até o momento e também uma grande quantidade de armas de fogo e munições. Então a gente fica aqui o nosso recado para a população, que a gente está trabalhando diuturnamente em prova de segurança pública do município. Então a população fica aqui o recado, a população pode estar sempre contando por nós, nos passando informações a respeito da criminalidade, que a gente vai estar sempre atuante e gostando de fazer um trabalho muito satisfatório em prova do município e também de todo o estado do Mato Grosso. De qualquer forma, parabéns a todos os policiais envolvidos, pessoal de Juína, doutor Ronaldo, esse delta em qual a gente tem uma consideração e respeito também ao trabalho que está acima da média, além das delegacias que pertencem à regional de Juína. Edivaldo? Ok.